Olá, queridos amigos assinantes do serviço de vídeos do MJG Consultoria no Hotmart, eu sou Marcelo Gonçalves. Noite de domingo, hein? 2 de setembro de 2018, a gente aqui preparando com muito carinho um conteúdo especial. Esse vídeo é daqueles que daria para a gente classificar como se fosse um podcast, né? Você vai ficar com essa imagem na sua tela durante todo o trabalho, eu vou fazendo os apontamentos, as observações, e aí você vai pinçar daquilo que eu falo, o que for importante, com relação ao cenário do mercado brasileiro de carros, retrato do mercado do Brasil no ano de 2018, após dois terços do ano cumpridos. E daquilo que nós temos pela frente, nós temos um mês de um histórico de venda significativo, que é dezembro, mas nós não temos grandes expectativas de resultados assombrosos de vendas, principalmente no próximo trimestre, setembro, outubro e novembro. Vamos aproveitar essa fotografia bem nítida, né? Um mapa das dez maiores empresas. Lembrando que depois eu vou fazer um outro vídeo similar entre o décimo primeiro e o vigésimo lugar, porque aí a coisa é um pouco mais emocionante. Eu posso dizer para vocês que nessa primeira página nós temos realmente turbulência, no bom sentido da palavra, e possibilidades de mudanças de posição, especificamente entre a quinta colocação, hoje ocupada pela Hyundai, e a sétima colocação, hoje ocupada pela Toyota, ainda que saibamos que seja muito difícil a Toyota deixar essa sétima posição conseguir superar as suas adversárias que estão um pouco à frente. Chevrolet, já podemos cravar aí que com quase 36 mil carros de diferença para a Volkswagen, segunda colocada, Chevrolet já é campeã do ano de 2018. E antes de falar o que eu vou dizer de uma maneira bem clara, e é claro que eu afirmo tudo o que eu desenvolvo aqui no serviço de vídeos do Hotmart, eu faço um trabalho que, nas modinhas, você sabe que nós vivemos um mundo das modinhas, né? Então, digamos aqui que eu estou pregando para convertidos, porque todo mundo que está aqui tem inteligência suficiente para saber o que eu falo, e as intenções que eu tenho em falar aquilo que eu falo. Mas, de qualquer maneira, eu não tenho a intenção, nunca tive a intenção, de bancar o oráculo em nada que eu fizesse na minha vida, ao contrário do que alguns dos meus adversários, alguns dos meus inimigos, algumas vezes já tentaram colocar em mim essa pecha de uma pessoa que gosta de ser o dono da razão, isso não é a verdade, eu não sou o oráculo de nada, simplesmente quando a gente fala alguma coisa, a gente fala porque analisou, enxergou, procurou ler com clareza o mapa da situação, e chegamos onde chegamos, não é por acaso, tanto eu, quanto vocês, quanto esses jornalistinhas meia boca de quinta categoria, que estão militando na imprensa dita especializada automotiva no Brasil, e é claro que, para não ficar parecendo o que eu estou falando de uma coisa vaga, eu afirmo categoricamente nesse momento, e essa fala teria, teria porque eles não têm qualquer acesso aqui, não são bem-vindos em nada do meu trabalho, muito pelo contrário, mas aqueles tapados, aliás, queria eu acreditar que são pessoas simplesmente tapadas, mas aquele tal de motor 1, aquele horror que existe dentro do UOL, que o UOL é um horror sob todos os pontos de vista, e tem aí nas suas fileiras, esse motor 1 que é uma lástima, eles tentaram em vários momentos do ano, vários momentos do ano, pintar uma situação que nunca esteve, de fato, próxima de acontecer, eles tentaram pintar uma mudança, a dança das cadeiras, no primeiro lugar do mercado nacional, a Chevrolet, que vem liderando as vendas já há algum tempo, perdendo o primeiro lugar para a Volkswagen, quando você estuda a fundo, as idiosincrasias do mercado nacional, você observa que, para que haja uma mudança específica como essa, é preciso um amadurecimento de muitas coisas, e nós observamos, desde o ano passado, que os lançamentos, embora importantíssimos lançamentos que a Volkswagen fez, especificamente a dupla Polo e Virtus, que tem hoje posições, o Polo é o quarto carro mais vendido do Brasil em 2018, e o Virtus já se coloca ali, entre os 15, entre os 20 e mais, que é o lugar que ele tem condição de brigar, sobretudo pelos preços que pratica, mas a gente sabia que esses dois carros, antes de mais nada, eles traziam um componente que, para algumas pessoas, é estranho, para nós não é nada estranho, porque isso já aconteceu milhões de vezes, e acontece desde que o mundo é mundo, chamado canibalização interna, quando você lança o Polo, dentro da gama da Volkswagen, você observa claramente, que o Fox, principalmente o Up, e inclusive o Golzinho, sofreriam algum tipo de canibalização interna, por conta da chegada do Polo, A megalomania demonstrada, por ocasião do lançamento do Polo, praticamente um ano atrás, chamando o carro de mini-golf, considerando que o Golf é um modelo, é um espécime em extinção no Brasil, era de se esperar que, entre outras coisas também, o Polo roubasse ainda mais vendas, do cansado, do sofrido, do abatido, o Golf, em solo brasileiro, aqui não é Alemanha, aqui não é Europa, antes fosse, então, quando se analisa certas coisas, com paixonites, imbecis, o resultado é a vergonha, então, em nenhum momento, a Volkswagen esteve, de fato, em condições, de superar a Chevrolet, na liderança do mercado brasileiro, nunca, ela terá essa condição, quando lançar produtos, que de fato, venham em segmentos, onde ela, não só não milita, como não tem história, então, a gente tem também, a curiosidade de saber, até que ponto, é claro que esses produtos, Volkswagen, SUV compacto, SUV médio, etc e tal, até que ponto, esses modelos, eles vão ser absorvidos, pelo mercado, já considerando, inclusive, a morte, de alguns, dos seus modelos atuais, especificamente, o Volkswagen Up, que é um modelo, em franca decadência, no mercado nacional, mas que emplaca, quase duas mil unidades, ao mês, então, quando você analisa, você está vendo aí, já há algum tempo, esses números, já está com esses números, praticamente, fixados, na sua memória, na sua retina, você há de convir, que quando chegar, T-Rock, T-Cross, e o caramba, quatro, antes de mais nada, eles vão roubar vendas, de modelos, da Volkswagen, que já estão, disponíveis, no mercado, inclusive, dos hatches, da Volkswagen, inclusive, de sedãs, da Volkswagen, né, porque o Virtus, a principal vítima, que o Virtus, fez no mercado, foi Voyage, o Cobalt, simplesmente, devido, às suas, poucas qualidades, sobretudo, no campo estético, o Cobalt, é um carro, que ele, já canta, no seu limite, de voz, sabe aquele cantor, que não tem voz, há muito tempo, então, superar o Cobalt, em volume de vendas, diante de todo o contexto, do Virtus, a chegada, do Virtus, o estabelecimento, desse carro, no mercado nacional, era absolutamente previsível, então, eu fico aqui, me perguntando, e não tenho, nenhum, prazer, extraordinário, em dizer isso, até porque, isso, era uma briga, infantilóide, e que eu não fomentei, muito que, pelo contrário, eu repeli, com extrema, veemência, quando eles, tentaram, criar, algum tipo, de situação, mas, o que esses, idiotas, desse Motor 1, não foram capazes de entender, era óbvio, que a Volkswagen, nesse exato momento, no mercado brasileiro atual, não tinha a menor condição, de superar a Chevrolet, e essa situação, só se inverterá, quando novos players, chegarem ao Brasil, você observa, que nos oito meses, nos oito meses, lembrando sempre, que agosto, foi o mês, de maior número, de carros vendidos, no Brasil, durante o ano, não por acaso, os números, destacados, na cor azul, que são, o melhor resultado, das montadoras, durante o ano, em oito, das dez montadoras, esse resultado, veio em agosto, apenas duas montadoras, a Honda, e a Nissan, obtiveram, os seus melhores resultados, no mês, de março, logo após, um fevereiro, que é um mês, atípico, por ser, um mês, pequeno, por ser, um mês, que além de tudo, ostenta, um feriadaço, que é o carnaval, que inutiliza, na teoria, três dias, mas na prática, mais de uma semana, de vendas, oito, das dez marcas, tiveram, o seu pior resultado, em fevereiro, o que é, absolutamente, compreensível, apenas, não se destacaram, negativamente, em fevereiro, tiveram, meses piores, a Honda, em junho, que é o mês, da transição, e, a Renault, no mês, de janeiro, onde ela, inclusive, por muito pouco, não sofre, ameaça, da Honda, no sétimo lugar, naquela oportunidade, inclusive, se a Renault, tivesse, obtido, em janeiro, janeiro, e fevereiro, resultados, melhores, maiores, ela, poderia, já, ter superado, a Hyundai, porque, a grande briga, que existe, no momento, é, pelo quinto lugar, travada, entre Hyundai, a atual, quinta colocada, e Renault, que vem, com grande apetite, para tentar, superar, aí, e assumir, a quinta posição, você observa que, janeiro, fevereiro, março, maio, foram meses, onde a Hyundai, vendeu, mais do que a Renault, portanto, quatro, quatro oportunidades, né, janeiro, fevereiro, março, e maio, nos outros, quatro meses, a Renault, vendeu, mais do que a Hyundai, mas, você observa, que em três, desses meses, sobretudo, nos dois últimos meses, a diferença, foi muito pequena, então, em julho, a Hyundai, vendeu, quatrocentos e sessenta e quatro carros, a menos, do que a Renault, e no mês de agosto, a diferença, foi de duzentos e trinta e nove carros, quase, um empate técnico, a Renault, detonou, em vendas, a Hyundai, nos meses de abril, onde a diferença foi de mais de dois mil carros, e no mês de junho, onde a diferença foi de quatro mil, quase quatro mil e trezentos carros, uma diferença, muito grande, muito grande, que faz, inclusive, explica, inclusive, por que que a diferença, no contexto é pequena, né, porque você pega aí, janeiro, foram mais de três mil e seiscentos carros de diferença pro Hyundai, aí você tem em fevereiro também, dois mil e trezentos e poucos carros pro Hyundai, e você tem aí, o mês de maio, com mais de dois mil e quinhentos carros de diferença, a favor da marca de origem coreana, inclusive, são esses dois mil e quinhentos carros, que na prática, você bota aqui dois mil e quinhentos, a Renault estaria com 135, e novecentos, é exatamente o resultado de maio, e o comportamento, você vê, o comportamento ciclotímico da Renault, né, quando você analisa a Ford, você observa que de março pra cá, a Ford é absolutamente linear, entre dezoito mil e trezentos, e agora, vinte mil e novecentos e oitenta e seis carros, absolutamente linear, inclusive, com uma média de dezoito mil e quinhentos, a Renault, por sua vez, é uma marca que tem um comportamento ciclotímico no mercado nacional, né, por exemplo, você pega aqui o mês de abril, ela foi a quarta colocada, e em maio, compensando essa quarta posição, no mau sentido da palavra, ela fica num sétimo lugar, perdendo aí mais de vinte e cinco por cento das suas vendas, perdendo praticamente um terço das suas vendas, aí ela se recupera em junho, tem um julho novamente controverso, e agora, se aproxima das vinte e uma mil unidades, né, lembrando que vinte e uma mil unidades no Brasil, por mês, ainda é, no atual momento, privilégio das três grandes, nenhuma das outras, conseguiu vender vinte e um mil carros, num único mês, então é assim, algumas situações, elas vão se mostrando muito claras, por exemplo, qual é o contexto da Fiat, no mercado nacional, nesse momento, está em terceiro lugar, nesse mês de agosto, por uma discretíssima diferença, de quatrocentos e trinta e um carros, ela vendeu mais do que a Volkswagen, é uma diferença muito pequena, para quem está quase vinte e três mil carros atrás, a Volkswagen tem um mês, praticamente um mês de vantagem para a Fiat, e a Chevrolet tem mais de um mês de vantagem para a Volkswagen, então as três primeiras posições, estão absolutamente consolidadas, acho que um feito, expressivo e significativo, é que se nós tivermos uma média, uma média, mantida, nos quatro meses restantes, e considerando que dezembro é um mês de vendas gordas, a Chevrolet pode se aproximar, das quatrocentas mil unidades vendidas no Brasil, que é uma marca muito significativa, e a Fiat aí, não vai conseguir ameaçar a Volkswagen, porque você observa, que os resultados, tirante aqui, é claro que a diferença, ela reduziu bastante, depois que a Fiat teve a mudança no seu comando, no seu corpo diretivo, você observa que de junho para cá, as diferenças entre as duas se tornaram muito menores, ela chegou aí, você vê 5 mil, 5.500, agora você tem aqui, foram 1.500, aí em julho tudo bem, que foram mais 3 mil e pouco, mas dessa vez a Fiat, conseguindo pela primeira vez no ano, bater a sua arquirrival, então as coisas se tornaram um pouco mais favoráveis à Fiat, dentro desse contexto, mas ainda assim, não há cenário, não há produto, não há perspectiva, para que nada disso venha a acontecer, e eu considero a 4ª posição da Ford, absolutamente consolidada, pela força que o produto fora de cá tem no mercado, você viu que 2ª quinzena, que é a arrancada fortíssima, na última semana do mês de agosto, a Ford, ela está praticamente isolada, está muito longe, de pensar em brigar, com as suas históricas co-irmãs, do grupo das três, mas também, embora você fale 13 mil carros, 12.500 carros, mas o contexto desses 12.500 carros, considerando as médias de venda, de Hyundai e de Renault, é muita coisa, para que elas consigam tirar, dentro desse cenário, e a propósito, por mínima diferença, inclusive, a Ford vence, as duas, em agosto, com uma margem mais folgada, venceu as duas, em julho, venceu também em maio, em março, e em janeiro, ela perde para a Hyundai, em fevereiro, perde para a Renault, em abril, em junho, e, no resto, ela tem uma tranquilidade considerável, nessa quarta posição. A Toyota, no sétimo lugar, evidentemente, que fica muito claro, quando você tem uma visão macro, é bom a gente ter uma visão desse tamanho, para que a gente possa entender, o que é o mercado no seu dia a dia, para que nós possamos entender. Você observa que a Toyota, até então, o melhor mês dela, tinha sido abril, 17.894 unidades, quer dizer, ela bate por praticamente, 2.000 carros, o seu melhor mês, até então, ela vinha patinando, aí você vê, 15.000, 14.000, 16.000, e as arquirrivais, aí, num patamar bem acima, você observa, que a Toyota, cresceu bastante, com a chegada, do Yaris, as vendas do Yaris, já respondendo, por praticamente, um terço do total, você considera, Yaris e Corolla, já tem mais da metade, bem mais da metade, das vendas, da marca de origem japonesa, no Brasil, mas a Toyota, ela se recoloca, na briga, porém, o que a gente observa, pela diferença, de unidades emplacadas, no ano até aqui, que a Toyota, dificilmente, conseguirá, um lugar, no Big Six, muito dificilmente, teria que acontecer, teria que haver, uma diferença, muito maciça, nos meses que faltam, e não nos parece, possível, que, a Toyota, consiga tirar, tanto carro assim, no intervalo, tão curto de tempo, a Honda, no oitavo lugar, ela é um player, absolutamente, isolado, aliás, numericamente falando, ninguém é tão isolado, quanto a Ford, ela tem, 48, são 52, ela tem, 60 mil carros, atrás da Fiat, e ela tem, 12 mil e 500 carros, à frente da Hyundai, então, você tem um gap, aí, de 72 mil carros, tanto, com relação, a marca que está acima, quanto a marca, que está embaixo, a segunda marca, que tem a maior tranquilidade, digamos assim, que está com uma posição, mais definida, no mercado, é a Honda, oitavo lugar, ela está, quase 40 mil carros, atrás da Toyota, e ela está, 17 mil carros, à frente da Jeep, quer dizer, são, 57 mil carros, de gap, entre as suas concorrentes, mais próximas, tanto quem está acima, quanto quem está abaixo, a Honda, eu digo para vocês, que tem gente acima, não vamos citar nomes, né, os senhores sabem, muito bem, mas tem gente acima da Honda, que não está dando, tanta risada, quanto a Honda, nesse momento, está emplacando, praticamente, tudo que produz, está numa oitava, colocação folgada, mesmo sofrendo, você observa, aí, que nos últimos, quatro meses, a Honda, teve diferenças discretas, com relação a Jeep, e observe, que mesmo, olha o que é o mercado, né, a Jeep, bateu, em agosto, seu melhor mês, mas, mesmo sendo o melhor mês, da Jeep, a diferença, nos últimos, quatro meses, nunca havia sido, tão grande, mil e oitocentos carros, olha, em maio, foi de 590, em junho, foi de menos de 700 carros, e em julho, ela foi, de 420 carros, então, esses mil e oitocentos, representam, um gap, muito maior, do que o que a Jeep, vinha enfrentando, e a Honda, parece, que está equacionando, as suas questões, aí, de migração, do Sumaré, para Itirapina, e em a Honda, realmente, chegando no mercado nacional, com um produto mais barato, como já se cogita, é um player, que não pode ser desconsiderado, inclusive, para brigar, dentro desse grupo aí, que começa com a Ford, mas, mais efetivamente, ele começa na Hyundai, e termina na Toyota, se a Honda, realmente, trouxer um hatch, e um sedã, mais baratos, para o Brasil, que não é, do seu perfil, no Brasil, mas, se ela trouxer, ela se torna, candidata, a entrar nesse bolo aí, aumentar a confusão, nesse grupo aí, porque o nome Honda, tem muita credibilidade, a Jeep, está no nome do lugar, ela superou, a Nissan, inclusive, o que que acontece, isso é uma ultrapassagem, a Jeep ganha por pouco em janeiro, perde por relativa margem em fevereiro, e leva um tombo de 2.100 unidades em março, então, a Nissan, nesse momento, ela está quase aí, 2.500 carros à frente da Jeep, O que que começa em abril? Sistematicamente, inclusive, em maio, a Jeep supera, e você observa, que a diferença, que caiu, no mês de agosto, mas, que a diferença, sempre aí, tranquila, a favor, da marca, integrante do grupo FCA, marca de origem norte-americana, que hoje, é parte do grupo FCA, A Nissan tem condições, de reverter o quadro, e assumir a nona posição? Muito difícil, provavelmente, nós teremos aí, o fechamento de 2018, com a Jeep ostentando a nona posição, e a Nissan fechando o grupo das 10, quando eu fizer outro vídeo, falando entre o 11º e o 20º lugar, considerando alguns fatores novos, que aconteceram no mercado brasileiro, ao longo do ano, é mais divertido do que aí, porque a briga real, que existe, não é outra, nesse, nesse pelotão, das 10 mais, do que Hyundai, e Renault, brigando, pelo 5º lugar, a Hyundai, sempre limitada, pelos fatores, da sua capacidade produtiva, na cidade, no município, no querido município, aqui, paulista de Piracicaba, e a Renault, num viés de crescimento, que tende mesmo, a conseguir, vai ser uma briga interessante, tem condições de superar, mas vai ser uma briga apertada, nós acreditamos nisso, a não ser que a Hyundai, agora em setembro, tenha dificuldades, porque teve um agosto, espetacular, inclusive, eu mostrei ontem, né, os carros da HMB, Hyundai do Brasil, tiveram resultado, muito acima, das suas capacidades, nominais declaradas, então, não sei, se a Hyundai, vai conseguir manter o fôlego, em setembro, mas também, não sabemos, se a Renault, vai conseguir, diante, desse comportamento, que eu estou mostrando, para vocês, aqui você perder, praticamente, um terço, e aqui você recuperar, quase 40%, é típico, do que tem acontecido, com a Renault do Brasil, mas é isso, meus amigos, obrigado, mais uma vez, pelo carinho, o prestígio, da sua audiência, da sua assinatura, é um orgulho, para mim, é uma oportunidade, de desenvolver o trabalho, com muita paixão, com muita felicidade, e vamos, que vamos, a gente se vê na próxima, um grande abraço, e até lá.